Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, estamos aqui segunda-feira, pós-final de semana, maravilhoso né gente? Meus amigos e amigas estão aqui no chat aqui embaixo, porque nós estamos gravando mais um gameplay aqui diretamente da twitch.tv barra Diário Plano em Alta. A gente tá no YouTube né, eu não vou botar links porque o YouTube não gosta da Twitch, mas vocês podem dar um pulinho lá depois na twitch.tv barra Diário Plano em Alta e acompanhar nossas lives de segunda a sexta na parte da manhã né, eu vou parar de falar a partir das 9, 9 e meia, porque cada dia eu começo horário 9, 9 e meia, 10, hoje eu comecei às 10, mas enfim. Acompanha a gente lá, a gente tá aí lutando né, fazendo live todos os dias pra tentar pegar esse partner logo com a Twitch, a gente precisa de uma média de 75 pessoas assistindo, então vocês serão todos muito bem-vindos nas nossas lives tá, mas a gente tá no YouTube porque a gente veio trazer mais um vídeo de histórico pra vocês e hoje um deck que eu tô apaixonado, apaixonado, que é o C6 Legends, Czai Legends, enfim. Ahn, é basicamente um deck Abzan, nas cores branco, preto e verde e que tem um monte de cartas lendárias né, aí tem um Elf de Lanora e um Druid do Paraíso pra dar aquela rampada, era uma vez porque é uma das melhores cartas de verdes ou atuais do Magic the Gathering, roubadíssima. Voto Druid, digo que isso aqui é quase um combo também, um troço roubadíssimo. E outras coisinhas, como Cat, que ajuda a diminuir o custo na Fazenda de Castais Mágicas do Cemitério. Vivem, que eu acho que a gente pode dar uma repensada, talvez testar outras coisas no lugar, mas é uma carta interessante. Juramento de Kaique é uma carta muito boa. Shalai, maravilhosa, te dá Rectis Proof né, é resistência à magia pra vocês sois permanentes. A Fera das Demandas, outro bicho aí, brutal. Ah, Capitã Cizai, que é o que dá nome aí ao deck né, Vraska, Rainha Golgari, que inclusive deveria estar botando a outra versão da Vraska, não é essa versão aqui. Inclusive eu vou botar aqui pra vocês, ó. A versão bonita é essa daqui galera, essa aqui ó. Essa aqui que é a versão bonita. Essa aqui só quem tá desde o Beta Closed que tem ela. Kareth, Rei Regresso, nova cartinha. Lyra, Portadora da Alvorada. Tolsemir, umzinho, Explosão Ruinada, que também é mágico nesse deck. Vivem Reed, Garro Cão da Massa e o Grande Círculo. Esse aqui é a base de mana. Vou botar o link para esse deck aí nos comentários ou na descrição desse vídeo. Eu sei que eu vou esquecer galera, então me cobre aí. A primeira pessoa que quiser pegar esse deck aí e que eu não lembrar de botar o link, deixa nos comentários pra eu lembrar depois, porque é correria de youtuber, tá? Então vamos testar esse deck aqui, porque esse deckzinho é muito engraçado salvar isso aí. E diferente aí do deck do Hidetsu que a gente jogou na última... No último gameplay, se vocês perderam, dê um pulinho lá e assistam depois. Esse deck é um pouquinho mais complicado, né? Esse aqui tem que ter um pouquinho mais de sorte, né? Mas aí, vamos lá. Ó, galera aí embaixo, a Tuti, o Akalaka, o beijão pra Tuti, tá aparecendo aqui no YouTube também. Tá falando do Latam Magic Series. Em breve vídeo aqui no canal falando sobre o Latam Magic Series. Fiquem ligados, tá? Não é uma mão muito boa essa, na real. Na real, uma mão bem fraquinha, né? O oponente ainda vai jogar primeiro. Mas eu acho que talvez dê pra manter. Acho que eu vou manter essa mão. Dá pra fazer a Vivian, dá pra fazer a Lira, né? Se a gente comprar... Ih, aí, aí já vem aquele deck de vínculo com a vida pra gente sofrer, né, mano? Mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá, eu devia ter jogado a Branca, talvez. Esse deck de vínculo com a vida tá uma febre... Nossa senhora, é, essa build eu ainda não vi, né? Mas tá uma febre no histórico. Ok, se a gente conseguir comprar o... Algumas cartas, por exemplo, o Tosimir e depois com o Garru, que a gente consegue dar uma combada bonita, né? Isso, lá vem. Vai ganhar a vida aqui, vai botar marcador aqui, aí o negócio já vai começar a esquisitar. O que eu quero aqui é a Cizai pra poder fazer... Pra poder buscar, né, aquela máscara que exila tudo que não é de... Tudo que não é lendário, né? Vamos ver. Ok. Deixa eu pensar aqui. Acho que aqui eu vou vir aqui virado. Bem, acho que a gente vai morrer na volta, né? A não ser que ele se iluda por essa Vivian. Puts. Ai, Deus. Que ótimo. Acho que a gente morre na volta. Acho que a gente talvez... Tem o potencial muito grande de morrer agora, tá? Ah... Eu do futuro. Não esquece de ligar pro mozão. Será que o Rio tá mandando mensagem... Todo dia eu acordo com o máximo às sete e não consigo dormir. Será que o Rio tá mandando mensagem pra ele do futuro, é isso? Ah... Tá. Esse menino aqui ainda precisa ganhar mais seis de vida. Ó, vai se iludir. Ah, se iludiu. Se iludiu. Eu tenho que torcer agora pra ele não... Putz. Eu tenho que torcer agora pra ele não ter remoção pra Lira, né? Se ele tiver remoção pra Lira, aí é GG. Aí é GG de verdade, né? Mas se ele não tiver remoção pra Lira, eu acho que eu ainda tô vivo mais um turno. E aí se eu voltar de garrucão da massa, amigo... Ainda tem um grande círculo, né? Só que eu acho que ele tem aquela carta que... Ah... Óbvio que tem. Tudo bem. Good game. A gente só concede aqui. E vamos pro próximo jogo. Esse não deu muito certo, né? Mas vocês entenderam qual é o... O... Qual é a... O conceito do baralho, né? O que a gente deu azar aqui foi que a gente começou muito lento contra um oponente que começou extremamente rápido, né? Então... Não tem como a gente... Isso aí acho que em qualquer... Qualquer deck. O que a gente poderia ter comprado ali, mesmo que não fosse ajudar muito, seria o Explosão Ruinosa. Só que a gente só conseguiria fazer se a gente tivesse o... Uma carta lendária em jogo, né? Ô, bicho lindo! Vem cá, papai. Vem cá, vai falar com o pessoal. É o Yoda que está aqui, galera. Acho que como a gente está gravando o vídeo, esse cachorro de vez em quando ele... Vou fazer mana elf, duas manas druida. E aí na 3 a gente já consegue fazer muitas coisas loucas. Isso se o oponente jogar, né? Mano T7. Esse deck é maravilhoso. Ih, rapaz. Olha aí. Será que é o W Life Gain? Vamos ver de que se trata esse deck. Esse, 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 esse. Eita, o W Flyers. Ok, tudo bem. Aqui a nossa vantagem é que a gente vai... Aqui a nossa vantagem é que a gente vai conseguir fazer uma Shalai na volta, né? Ou até mesmo o Tolsemir logo, de repente. E aí, essa explosão ruinosa já... Hum, aí eu achei interessante. Porque eu posso remover o vento desfavorável, né? E aí ia dar uma diminuída aí. Apesar de que, talvez o Tolsemir seja melhor pra gente fazer a curvinha bonitinha. Vai entrar o lobo, vai matar o Falcão. Quando eu... E não, errei. Esse não é o Falcão. Caralho, isso não tem nada a ver com o Falcão, Thiago. Pelo amor de Deus, o que você tá fazendo? Faz isso comigo não, Thiago. Ele deve ter um bagulho que dá hack spruce. Ou... Mergulhar, provavelmente. Mas aí eu entro com o Tolsemir, de qualquer jeito. Que se der ruim, eu venho com explosão ruinosa na volta. Ele provavelmente vai ter o... O bagulhinho lá, né? Counter, eu sei que ele não tem pro Tolsemir. Porque não existe counter de criatura de custo 1 no... No histórico, né? Oi, meu Deus! Não, Rio! Não faz isso! Você tá sendo gravado no YouTube, Rio! O que é isso, gente? O que ele tá fazendo? Entrou Lobin, ganhei 3 de vida. Aí você me deixou feliz demais, amigo. Porque aí eu posso escolher quem eu vou matar. Cara, Fada Marota seria a melhor escolha, na minha opinião. Acho que pra poder... Ele não dar draw na volta. O problema é que o Falcão ganha vida e esse bicho... Ele pode comprar. Mas esse bicho falta 2 turnos pra ele comprar, né? Então eu vou na Fada Marota. Pronto. E agora eu já fico com dois corpos fortes na mesa, né? E aí se tu ficar todo virado na volta, vai tomar a Vrasca. Sem dó. Ou talvez eu já poderia fazer a explosão ruinosa, né? Já ficar de boaça. Mas não, vou fazer a Vrasca. A minha dúvida aqui é... Eu tiro um ventos favoráveis e deixo ele com, obviamente, um recurso a menos? Ou tiro uma criatura e aí dou uma zicada legal na base de mana dele? Porque, na real, né? Essa Xalai aqui, ela pode voltar brincando. Acho que vou tirar um bicho e atrasar ele, a vida dele, né? Ai, God. God, 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 God. God, 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 God. Vou tirar os ventos favoráveis. Vamos ver agora se ele vai vir pra cima da Vrasca. Ou se ele vai vir pra cima de... Ok, é. Ainda bem que eu tirei coisa, né? Agora não tem o que fazer, galera. Infelizmente, eu queria muito comprar terreno pra poder fazer minhas Xalais. Mas eu vou fazer a explosão ruinosa porque deu muito ruim. Aí, comprei, né, mano? Aí sim, né, meus amigos? Calma aí que eu vou fazer o seguinte. Jogar inteligentemente, né? Pronto. Cinco da pool. Sacrificar aqui. Comprar uma carta que ganhou de vida. E dar uma explosão ruinosa. Aí, é uma delícia, né? Aí, é uma delícia, né? É uma delícia. Tá lá. Tá lá. Falei, gente? Falei que maravilha. É isso, galera. É isso. Bem, não vou jogar mais partidas com esse deck porque eu só queria mostrar mesmo ele pra vocês. Não é que eu ache ele o melhor deck do formato histórico. Mas é o deck que eu tô mais gostando de jogar. E é o deck que eu tô muito interessado em melhorar ele. Então, se vocês tiverem alguma sugestão pra gente dar uma melhorada nesse deck. Se vocês tiverem alguma dica, ideia de como jogar, de como deixar ele mais consistente. E até mesmo guia de sideboard, né? Porque esse deck, por exemplo, eu montei pra jogar o evento do histórico do Arena. Só que agora a gente vai ter o Ranqueado do Histórico, que eu tô com bastante vontade de jogar esse Ranqueado do Histórico. Então, eu vou precisar de um sideboard, né? Mas eu não sei que decks que nós temos hoje. Quer dizer, a gente sabe alguns, né? Como esse Mono White, o Mono Red do Hidetsugo. Deve ter vários decks com Nexus. Meu Deus do céu. Por favor, que eu não pegue esses decks. Mas, enfim. Eu queria muito saber o que vocês acharam desse deck. Se vocês têm algumas dicas, alguma sugestão pra eles. Lembrando sempre, galera, se vocês quiserem continuar vendo vídeos de histórico aqui no canal, deixe seus comentários aí embaixo. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e de compartilhar com os amigos e as amigas. Eu amo vocês. Um beijo no coração. E não esqueçam de assistir as nossas lives de segunda a sexta na parte da manhã, galera. Twitch.tv barra Diário Plano em Alta. Comenta o que você quer no Latam também. Boa! Comenta o que você quer no Latam também. Esse vídeo tá indo ao ar na terça-feira. Faltam um pouco mais de duas semanas pro Latam. E, em breve, um vídeo com todos os detalhes sobre esse grande evento que vai ter aqui em São Paulo no segundo final de semana de dezembro, dia 13, 14 e 15. Beijo no coração de vocês. Fui! É isso. É nóis. Até mais. Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também. Ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil. E, de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrinho.com.br barra Diário Plano em Alta. E, de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. E, de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Obrigado.